Bom, gente, seguinte, antes desse vídeo começar, eu quero falar que eu tô gravando esse vídeo aqui às 3 e 4 da madrugada. Olha só, não sei se vocês vão conseguir ver direito aqui, ó, mas olha só, são 3 e 5 da madrugada, tá? Então, mano, tá na hora da morte aqui. Agora eu quero que vocês aí de casa comentem em qual horário vocês estão assistindo esse vídeo aqui, tá bom? E se você estiver descalço, você vai deixar o like nesse vídeo já agora porque eu te peguei. Eu sei que você está descalço. Bom, hoje a gente vai fazer uma coisa que eu não sei se eu deveria fazer de novo porque eu já fiz uma vez, que eu vou jogar a Talk Angela 2, 3 horas da madrugada pra ver o que pode acontecer, tá? Eu sei que eu já fiz esse vídeo, vou estar refazendo de novo pra ver se não foi coisa das nossas cabeças. Então, bora lá e quero ver, mano, só vamos jogar aqui. Bom, antes da gente começar esse vídeo, eu queria apresentar pra vocês a plataforma de negociações Binomo. É uma plataforma de negociação online, onde nela a gente precisa fazer uma previsão pra prever a tendência que o gráfico está seguindo. Se caso a gente acertar, podemos ganhar até 90% do valor que foi investido. Só lembrando que o valor mínimo pra investir é 40 reais, então você não precisa começar com muito dinheiro. Lembrando também que utilizando o meu código promocional que tá passando aqui na tela, você vai duplicar o valor do primeiro depósito que foi feito. Olha que maravilha. E outra coisa, se você utilizar o meu link que está na descrição, você vai ter uma conta demo gratuita com 4 mil reais pra você fazer os seus testes e os seus treinamentos. Só lembrando também que a Binomo é a plataforma para maiores de 18 anos. É o risco de perda de capital. Agora eu vou mostrar pra vocês como vocês podem estar fazendo as suas negociações de forma muito simples. Olha só, primeiro de tudo a gente vai ter que selecionar o nosso tipo de moeda. Eu vou colocar aqui essa Crypto IDX, tá bom? E agora a gente vai ter que prever a tendência em que esse gráfico vai continuar. Se a nossa previsão estiver correta, a gente vai conseguir lucrar... Eu vou investir aqui 40 reais, tá? Que é o valor mínimo. E eu acho que esse gráfico vai continuar descendo. Então eu vou investir aqui 40 reais. E agora vamos ver se a gente vai conseguir ter algum lucro. Pô, e não é que deu certo mesmo? Tivemos aqui um lucro de 73,20 reais, mano. Então isso aqui é muito bom, velho. Só lembrando que a plataforma de negociações Binomo tem vários métodos de depósito e saques. Por exemplo, Pix, Boleto, PicPay, entre outros. O que você está esperando pra investir o seu dinheiro? Bom, eu já sou um binomista. E você? Olha só, já estou aqui dentro da Talk Angela, tá bom? Agora vamos fazer simplesmente coisas normais pra ver só se vai acontecer alguma coisa, né? Porque eu não sei se pode acontecer sim ou não, só pelo fato de ser a hora da morte, tá? Mas enfim, a Talk Angela já tá aqui, ok? Primeiro de tudo eu quero trocar depois aqui, fazer uma decoração nova nesse quarto, tá? Até porque temos muito dinheiro. Mas pra isso vamos levar ela pra, pra, pro banheiro, né? Porque ela tá muito apertada, então tá. E galera, ao longo do vídeo eu quero que vocês comentem aqui nos comentários o que que vocês... Sei lá, se vocês viram alguma coisa que eu não vi ou algo do tipo assim, tá bom? Pra mim saber, eu preciso muito saber de vocês aí. Bom, olha só, a Angela já tá aqui, tá de boa, agora ela precisa de um banho, tá? Né, Angela? Você precisa de um banho e eu vou comprar um sabonete especial pra ela, velho. Mas antes de eu dar esse banho, velho, olha só, galera. São exatamente 3 e 7 da madrugada, tá? Olha só, mano. Pra mostrar pra vocês que eu não estou mentindo, eu tô gravando esse vídeo de madrugada. Então, mano, é bizarro. Pronto, olha só. Pera aí, galera. Mano, calma aí. Eu usei aqui um sabonete muito legal. Agora vamos dar um banho nela aqui. Nossa, cuidado que ela vai molhar todo o cab... Galera, o cabelo da Angela. Mano, cadê o cabelo da Angela? Não, não, não. Eu não sei. Caraca, será que coisa da minha cabeça, será que não tinha nenhum cabelo, velho? Tá, terminou o banho. Ih, deixa eu ver aqui a hora do celular. Meu Deus, já vai dar 3 horas e 10. Mano, o cabelo dela simplesmente sumiu. Eu não sei o porquê, tá? Eu não sei o porquê, mas vamos tirar. Mano, que bizarro, velho. Deixa eu vir aqui na parte de escova. Mano, tá bom. Já que o cabelo dela... Mano, eu não sei o que aconteceu. Não sei se caiu, sei lá o quê. Mas já que não tá aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar comida pra ela e tal, tal, tal. Eu vou tentar perguntar o que aconteceu com o cabelo dela. E o que será que tem dentro daquela banheira pra remover todo o cabelo dela, velho? Mano, que bizarro. Que bizarro mesmo. Tá, Angela, olha o seguinte. Vamos comer, vamos comer. E você vai ter direito ao super milkshake do Chuck, tá? Como que é esse milkshake do Chuck aqui, o Detetive Chuck? É o seguinte, é um cereal. Vai precisar também de cookies, maçã. Deixa eu ver o que mais aqui. Calma aí, limonada não dá. Aqui tem um... Nossa, eu vou comprar um monte, velho. Já que eu tenho um bilhão mesmo, vou comprar, vou sair comprando muito, ó. Vou sair comprando muito porque eu não consumo ficar fazendo isso de madrugada. Então eu tô assaltando a geladeira, velho. Caraca, mano. Tá, agora tem mais do que tem mais. Mano, eu vou tá comprando tudo o que pode. Tudo o que pode eu vou comprar. Olha só, tá ótimo. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo de coisa. Vamos dar aqui pra ela comer um algodão doce. Que algodão doce é muito bom, né? Depois de algodão doce, temos o quê? Temos umas... Uma coisa muito... Ó, tem isso aqui, ó. Vai, isso, isso. Ela gosta de comer. Ok. Pera aí. Caraca, velho. Eu vi uma risada. Caraca, que risada estranha, velho. Mano, meu Deus, o que é isso? Velho, eu não sei se vocês ouviram também. Tinha uma risada macabra aqui. Grita... Mano, eu não sei se foi aqui em casa, se foi no jogo, eu não sei. Não sei de nada. Mas olha só, velho. Olha só, eu não tô pra brincadeira. Cadê? Calma aí. Aqui, eu não tô pra brincadeira mesmo. São 3 e 11 da madrugada, tá bom? Mas bora lá. Vamos continuar, porque a gente tem coisa pra fazer. Vamos fazer um milkshake. Não é um milkshake de brigadeiro com isso aqui. Será que dá certo? Vai dar certo? Mano, olha só, deu certo, velho. Eu fiz... Mano, meu Deus do céu. Tá, vamos dar pra ela aqui pra ver se ela vai tomar. Será que vai ter algum efeito? Uou. Caraca, nossa, velho. Parece que... Mano, será que ela ficou doente, velho? Eu não sei o que aconteceu, mas ela rodou, girou. Mano, parece ser um peão. Mas tudo bem, tudo bem. Mas tá, vamos lá agora escovar os dentes dela, porque ela acabou de comer. E se... Mano, aquela risada foi muito macabra, velho. Vamos também observar os olhos dela, porque nos olhos dela, galera, é onde aparecem as coisas bizarras, tá? Tipo os hackers, essas coisas assim. Eu não sei se aqui vai ter, mas tá, vamos escovar esse dente podre dela aqui. Pronto. Olha o olho dela. Ela tá... Ela tá piscando o olho. Caraca. Meu Deus, o que que é isso? Sai, o que que é isso? Tá louca, Angela? Tá do... Mano, Angela... Mano, não, não é possível, velho. Quer dizer, não é a Angela. Eu acho que é só pelo fato de ser às três da madrugada. Ela tá assim. Tá, vamos pentear esse cabelo. Trocar essa roupa, né? Porque... Angela, eu queria te fazer umas perguntas enquanto eu vou te penteando. O que acaba... Olha só que interessante, velho. Ela acabou de fazer... Você tá me jogando? Toma! Que é isso, velho? Ela acabou de chegar no nível oito. Ganhou aqui umas figurinhas de música. Isso. Palmas, palmas. Comenta aí. Ela já fez aniversário. Porque ela fez praticamente o aniversário aqui, né? Mas tá, agora que ela já tá aqui... Angela, eu queria... Angela, eu queria saber umas coisas de você. Você poderia conversar comigo? Tá, tá, tá bom. Eu quero saber o que que acontece nessa casa todas as madrugadas. Sério, porque não é possível. Eu escuto algumas vezes barulhos de copos quebrando. Ou sei lá o que, alguém mexendo na cozinha. Então, o que que acontece aí, Angela? Você tá bem? Você está sozinha ou tá com mais alguma outra pessoa? Olha, vamos fazer o seguinte, Angela. Se tiver mais alguma pessoa com você, dá qualquer sinal. Qualquer sinal aí, tá bom? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Mano, caraca, velho. Eu falei dar qualquer sinal e ela chutou. Então, significa que... Mano, isso foi um sinal, velho. Isso foi um sinal, galera. Caraca, mano. E agora ela ficou doente do nada. Calma aí, Angela. Calma, calma. Por que que você ficou doente? Que isso? Mano, que que é isso, Angela? Nossa, caraca, velho. Ela falou com uma voz bem má, velho. Não precisava disso. Não precisava... Mas ela tá mal, velho. Eu não sei se eu devo deixar ela assim ou se eu cuido dela. Porque, velho, provavelmente eu não queria falar nada, mas talvez ela foi possuída. Tá? Provavelmente foi isso. Porque ela tá falando essas coisas bizarras, essas coisas estranhas aqui pra mim. E olha só, galera. São 3 e 15 da madrugada, velho. Olha só. Agora aqui vocês vão ver melhor. 3 e 15 da madrugada. E eu tô gravando esse vídeo pra vocês aqui agora, velho. Ai, meu Deus do céu. Tá, vamos dar aqui uma batida. Toma. Dá uma batida pra espantar, velho. Eu uso essas batidas aqui pra espantar tudo de ruim que acontece, tá? Bom, foi bem bizarro. Eu ouvi um barulho. Peraí. Peraí. Não foi coisa da minha cabeça dessa vez, velho. Calma aí. Deixa eu beber minha água. Mano, eu juro... Que eu ouvi um barulho, tá? A minha janela tá fechada. A minha porta tá fechada. Só que a luz de lá, da sala, tá ligada também, tá bom? Porque eu não quero ficar nessa casa toda escura nem a pau. Eu não quero mesmo, tá bom? Mas, mano, tá? Que estranho, velho. Mano, não baixa o jogo da Talk Angela às 3 horas da madrugada, tá bom? Baixa, sei lá, de dia, à tarde, à noite, tá bom? O jogo é muito bom mesmo. Mas, à madrugada, não faça isso, velho. Não faça isso mesmo, tá bom? Mas esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Conteceu coisas estranhas aqui, cara. Peraí, velho. Olha... Não, chega. Pra mim já não dá mais. Pra mim já não dá mais. Deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o Siri. Tchau! Tchau!